Não, aí minha mãe pediu pra eu comprar uma carne lá pra Pedro Pinto. Aí eu fui, ela saiu falar, você fala com o açougueiro que você quer um quilo de carne, mas que se tiver com mochiba, minha mãe vai fazer eu voltar aqui. Aí eu sempre falava a mesma coisa, eu sempre obedeci muito minha mãe. Aí eu fui comprar um quilo de carne, falei bosta nenhuma, comprei um quilo de carne e fui no fliperama, só uma fichinha que deu, né? Aí eu tô lá, joguei fliperama, perdi, que era muito ruim. Aí voltei, tô descendo, tá não, que eu tô atravessando a Vilarim, cadê a carne? Esqueci a carne em cima do fliperama, cara. Voltei correndo desesperado, sei lá, os meninos eram tão viciados que ninguém nem viu a carne. A carne tava lá.